Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá Papai, queria lhe desejar um feliz aniversário Papai te ama muito Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu Lala, nós te amamos muito, hoje é um dia muito importante pra gente É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro Parabéns pra você, essa casa feliz Fique contente, aqui debaixo do mar E um peixe que vai pra terra, não sabe onde vai Para...